Esses são os itens e blocos mais ilegais do Minecraft E por mais esquisito que pareça, meu objetivo é testar todos eles E eu só vou parar quando eu for banido pelo próprio Minecraft Imagina você tá minerando tranquilo e encontra uma aranha E o pior de tudo, essa daqui não é uma aranha normal Isso porque se eu matar essa aranha, olha o que vai acontecer Calma aí, você ainda não tá entendendo como que essa aranha é bem diferente, né? Se eu der uma observada nela, como vocês podem ver, ela tá normal Tá aí pulando de um lado pro outro, bem bugado igual o Minecraft Só que se eu pegar uma espada e derrotar essa aranha, olha o que vai acontecer Mano, olha isso Começa a sair um monte de mini aranhas, isso é muito bizarro Eu vou tá colocando algumas aranhas por aqui E eu quero ver como que esse arongole vai reagir Ó, lá vai ele, lá vai ele Pegou uma aranha e já era Meu amigo, já saiu um monte E ele tá tentando matar as aranhas pequenas, que bizarro Mano, repara só, elas funcionam até mesmo na água, é bem bizarro Tipo, esse emoji não tem sentido nenhum É só você derrotar a aranha e, bom, vai aparecer um monte de aranhas que você também consegue tá batendo nelas Com essas aranhas eu quero fazer um teste muito bom Mas primeiro eu preciso construir uma casa E sim, essa daqui é a minha casa Bom, agora minha ideia é o seguinte, colocar o máximo possível de aranhas dentro desse pequeno espaço Mano, eu já não tô conseguindo enxergar mais nada Ó, algumas aranhas já tão tomando dano Mas eu vou aproveitar pra fazer isso daqui, ó Pegar a espada e começar a matar todo mundo Meu amigo, olha o tanto de aranha que tá saindo Ah, que pesado Nossa, mano, eu não consigo ficar nem, é, me movimentar Olha isso E as aranhas tão até mesmo subindo na parede Cara, que coisa bizarra, sério Eu tenho que confessar que esse mod me causa um pouco de medo Ah, tá porque eu odeio aranhas, é sério, eu não gosto Mas agora, você já ouviu falar do O Emoji? Ninguém sabe ao certo como ele surgiu Mas pode ter certeza que ele é muito assustador Ah, galera, pelo menos era pra ser, né? Esse daqui é um mod muito ilegal Pois ele adiciona basicamente esse quadrado gigante que parece um queijo com um rosto assustador E vocês já tão vendo o que que ele tava fazendo? Bagunça Mano, apesar de ser muito mal feito e bem bizarro Por algum motivo... Ué, ele morreu? Mas por algum motivo esse emoji ele consegue tá colocando fogo nas coisas Só que pelo que eu entendi, ele derrota qualquer coisa que ele vê pela frente Tipo assim, mano, tadinho do villager, ele perseguindo Haha, que coisa feia, mano Eu não sei vocês, mas eu não consigo sentir medo disso daqui Ele é bem esquisitão Eu tenho que confessar que eu acho até engraçado Bom, um teste que eu quero fazer é derrotar ele Pelo que ele tem de cada espadada que a gente dá, ele solta fogo? Mano, por qual motivo isso daqui acontece, velho? Não faz sentido Mas assim, esse bicho até que tem bastante, mas bastante vida E se você ficou curioso assim como eu pra saber o que que ele dropa quando morre Bom, eu tô tentando descobrir isso agora Mas pra esse bicho ser tão forte desse jeito, deve ter alguma coisa boa? Bom, não sei vocês, mas esse daqui tá parecendo que é imortal Bom, mas com super força ele morre Ah... Ele... ele... ele não dropou nada? Calma, você colocar outro aqui e matar ele Ele não dropou nada A única coisa que ele serve é pra ser bem legal dentro do Minecraft e socar fogo em tudo Será que o seu pamonha Agora vamos pro mod que tem um mob um pouco melhor Bom, basicamente a gente tem que pegar uma espada e matar essa vaca E com isso a gente vai conseguir esse bloco Bom, que é basicamente um bloco de vaca Bom, você não vai acreditar o que que eu vou fazer com esse bloco aqui, mano Vocês sabem muito bem que esse daqui é um formato de portal E bom, matando outra vaca eu consigo a cabeça dela Aí eu faço daqui, ó, clico e pronto Mano, o que que tá acontecendo aqui, véi? Eu tenho literalmente um portal feito de vaca? Mas beleza, quando a gente entra é... Ué, mano, calma aí É pra acontecer isso? É, exatamente Vocês estão percebendo esse mundo? De longe não dá pra muito ver o qual o bloco que é, né? Mas se você olhar de perto, bom, são blocos de vaca Mano, é literalmente um mundo feito de blocos de vaca e vaca Tá, se eu pegar esse bloco e colocar ele aqui Ah, tá, nada, nada acontece Tá, eu só queria entender o que que é isso aqui no chão Será que eu tomo dano? Tá, beleza, eu não tomo dano Até que é bem diferente Calma aí, será que dá pra nadar nesse daqui? Já dá pra nadar e parece que eu não tô nadando Porque embaixo aqui não tem nada Olha aí, parece que eu tô, sei lá, flutuando Tá, eu tive uma ideia Eu vou tá pegando aqui um balde e ver o que que é esse líquido aqui, mano Uou, 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 calma aí Galera, literalmente tá escrito que é xixi de vaca É, eu não quero comentar sobre isso Nesse mundo também existem minérios E cara, esse minério aqui é legal Conhecido como minério de vaca Com ele é possível a gente tá criando algumas coisas Como um capacete, um peitoral, uma calça e também uma bota Bom, eu não faço a minha ideia se isso daqui é bom ou não E, é, tá, eu não gostei, mano Mas que mod é esse? Mas pelo menos um negócio que tem muita proteção É sério, se liga só, mano O Aruguali tira literalmente um de dano de você Uou, 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 eu acho que não protege E esse próximo mod é muito ilegal E isso porque dá pra perceber que... É, não tem nada, né A única coisa que existe nesse mundo são terras E por onde você anda, só vai ver terra Mas pelo que eu entendi é o seguinte Você tem essa crafting table Que até então ela é normal Mas o que não tá normal é os crafts envolvendo as terras Eu nunca testei esse mod antes Então eu quero ver agora Bom, pelo que eu entendi a gente coloca aqui nove terras E vamos ter uma terra compressada Tá, se eu colocar ela aqui e... É... Tá? Pelo que eu tô percebendo, a textura dela é muito diferente Como se tivesse muitas terras dentro de uma só Tá, mas isso daqui é bem tranquilo, né Apesar de ela demorar bastante Ué, mano, ela quebrou, véi Tá, então quer dizer que eu tenho que craftar tudo de novo Mas agora, se eu tiver nove dessas terras compressadas E colocar tudo aqui Eu vou ter uma terra mais compressada ainda Bom, essa daqui é a que a gente já tinha visto E essa é a nova Mano, os pixels vão diminuindo conforme o tempo vai passando Olha isso Cara, é muito estranho ter esse bloco Tá, mas pra dar aquela facilitada, é claro Vou entrar no criativo, mano Bom, agora bora ver qual é que é E... É... Tá, beleza A gente tem o triplo dela E eu quero ver até onde que vai chegar Porque sim, galera Dá pra compre... Ué, virou um cascalho Tá, beleza Pelo que eu entendi Agora a gente tem um cascalho Que é um novo bloco Tá, então quer dizer que se eu colocar vários cascalhos A gente vai ter um cascalho compressado E aí depois se repete a mesma coisa Olha só isso Que bizarro, mano E se você deve estar achando esse mod muito bizarro Saiba que não é só você, cara Esse mod sim é muito bizarro e esquisito Tá, mas agora eu quero ver Chegamos na última parte do cascalho E vai sair um... Ué, não saiu nada? Calma E agora? Depois do cascalho Ele me deu aqui a pedra E da pedra veio a pedra, a pedra Aí depois veio a pedra, a pedra, a pedra E a pedra, a pedra, a pedra, a pedra, a pedra, a pedra Mano, é sério Eu não tô entendendo nada Mas finalmente com esse monte de pedrinhas A gente pode ter um item especial Ah, mano, falar sério É outra pedra Mas calma aí É uma pedra especial Ela faz alguma coisa Aparentemente não Mas se eu pegar esse montão de pedra e colocar desse jeito Temos uma pedra compreensada Tá, eu vou ter que fazer o processo tudo de novo E quando a gente chegar nesse finalzinho É claro, eu vou ter alguma coisa, né? Então vamos lá, 3, 2, 1 Mano, esse mod é tão ilegal Porque depois que você faz tudo isso Você consegue um bloco de carvão Calma, esse bloco de carvão Dá pra compreensar ele colocando... Mano, não é possível Galera, eu não sei vocês Mas eu tô muito curioso pra saber o que vai sair disso Tá, finalmente Bora saber e... É... Um diamante? Calma, isso daqui é um pedacinho de diamante Tá, o que acontece se eu colocar esses diamantes aqui? Uou, se liga só A gente tem aqui um... É, uma... Um diamante de pólvora Tá, com um monte de diamante de pólvora Não dá em nada E se eu colocar desse jeito, também não Isso porque eu tenho que catar uma fornalha E simplesmente assar esse treco aqui Falar pra mim que vai sair alguma coisa que seja diamante Então vamos lá É 3, 2, 1 Falar pra mim que vai sair um diamante E... Mano, o que que é isso? Essa é uma banana, velho Tá, o que que eu faço com isso aqui? É... Não, não é desse jeito também Também assim, não Mano, não dá pra fazer nada Será que tem que jogar na fornalha de novo? Ah, aparentemente não Então aí, começou a ficar de noite e surgiu slimes? Tá, creio eu que tem alguma relação, não? Então se eu pegar essas bananas de diamante E colocar um slime aqui no meio Finalmente temos um diamante E sim, esse mod é tão ilegal que você utiliza a terra E todos esses processos bem chatos Pra você conseguir um diamante Faz sentido? Nenhum Mas eu tenho que confessar que foi um desafio bom Esse mod aqui é considerado o mais impossível de todos Bom, não faço a mínima ideia se isso daí é verdade ou não Mas uma coisa que eu tô percebendo é que tá demorando muito pra carregar esse mundo, mano O que que tem aqui dentro? Só pra vocês verem como que é a imagem desse mod Olha esse treco aqui, mano Todo esquisito, mano O que que seria isso? Tá, criou o mundo E eu não sei o que que tá rolando já Mano, tem três coisas aqui É... Muita coisa na tela E... E tem um barulho... Tem um barulho estranho Ué... Mano, tem estruturas ali na frente E tem essa paradinha aqui que eu já quero dar uma olhada Mas beleza, só vamos jogar esse mod sem fazer muita pergunta Esse daqui é o Advocagoto Mano, tem... Tem alguma coisa escorrendo ali, não tem não? Ah, só vamos seguir um pouco Enfim Cara, eu quero dar uma olhada O que que é esse bloco azul aqui? Tá, beleza Quebrei ele Bill Gates Plants Tá, beleza É uma planta do Bill Gates Tem uma boss barba aí aqui em cima E aparentemente é desse cara Deixa eu pegar um pouco de madeira Fazer aquela coisa básica do Minecraft Bom, eu não sei se vocês estão escutando ou não Mas tem muito som bizarro Ah... Mano, foi isso, véi Ah, fiz uma picareta E não tá me ajudando a quebrar esse bloco Tá, tá saindo alguma coisa daqui de dentro Mano, que parada é essa? Que parada é essa? Não, não Tá, não Ah, não faz nada Mas finalmente liberou ele Ah, 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 ah Eu não sei se esse bicho aqui é forte ou não Eu acho que... Eu acho que ele nem me ataca, véi Ai, ai, ele me ataca sim Tá, mano O que seria isso? Tem muita coisa aqui dentro, mano Tá, e aqui tem um baú com muita, mas muita coisa Que eu só vou sair pegando E que baú esquisito é esse? Tá tudo jogado de um lado pro outro Tá, sai daqui, bichão Ah, fala assim Bom, eu tenho aqui comigo lixo É literalmente... Mano, porque... Porque começou a tocar essa música Mano, tem muita coisa rolando Tem muita coisa rolando Mano, eu não sei por que motivo Mas o lixo dá diamantes É, só que ele começa a tocar essa música Enfim, eu também tenho isso E esse bloco esquisitaço Que toda vez que eu toco nele Faz esse barulho Mano, eu não sei o que que é isso Mas eu quero quebrar Tá, vamos lá E... Ah, tá, veio o lixo Ué, ué Mano, eu não sei por que Mas parece que a todo momento Vai aparecer um bicho na minha tela E me assustar Mas enfim, até agora tá tudo normal, né? Por exemplo, essa casinha Ela não tem motivo nenhum pra estar aqui Será que todas são iguais? Tá, aparentemente todas são iguais Ah, eu tô começando a ficar curioso Pra saber o que que são Mas isso daqui Isso daqui é nugget? Galera, isso daqui é seis pedaços de McNuggets Ah, eu vou tá pegando Ai, eu tô vendo que tem uma paradinha Bem esquisita ali na frente Ué Como aí? Dropou Dropou alguma coisa aqui? Oxi Por que que eu piso nesse bloco? Ó Olha só Eu piso no bloco E eu vou pro lado? Novamente fazendo um som totalmente bizarro Se eu quebro esse bloco Vem nada Uou Tá É Tá tocando Tá tocando música Tá tocando música Tá tocando muita música, véi Ai, ai Não, não, não Calma, calma, calma Calma, calma Ufa Bom, aqui tem um item no canto Que tá chamando de traça mágica Ué Ué Traça Ué Ué Mano, tô morrendo, véi Eu tô morrendo Não, não, não Mano, onde que eu tô, véi? Tá É É É isso Assim, eu tenho que confessar pra vocês Isso daqui é muito ilegal Não faz sentido nenhum isso daqui Se o Minecraft ver todas essas modificações dentro do mundo Ele vai banir eu Pô, calma aí Eu ganhei um Apple Vision? Por que que eu ganhei esse negócio? Uou, uou, uou Já vim parar no lugar esquisito Já vim parar no lugar esquisito de novo Mano O que é isso? Mas é que são robôs? Não, aparentemente eu tô numa realidade virtual, né Então isso daqui não pode tá me ferindo, eu acho Ah, se liga só O pessoal aqui é tudo legal, eles não fazem nada demais Fala aí, mano Aonde que eu tô? Você sabe me dizer aqui? É Aparentemente não Bom, agora eu tô equipado com todos os itens possíveis Inclusive esse machado que dá 20 de dano Bom, agora dá uma olhada dentro de cavernas A gente tem esse bloco totalmente escuraço Alguns minérios que sempre demora muito, mas muito pra ser quebrado E esse daqui não me dá nada de novo Uh, calma aí Tem, tem villages aqui embaixo? Ah, começou a tocar uma música E eu não sei o porquê Bota É o Minecraft deu erro Você tá vendo esse mod aqui em cima? Se eu disser pra você que ele é bem diferenciado Bom, eu vou escolher qualquer bloco Deixa eu ver Tá, pode ser esmeralda, vai Agora eu venho aqui e coloco a esmeralda onde não pode Bom, a gente pode colocar a esmeralda aqui na minha outra mão Podemos colocar aqui, né? Beleza, vai pra lá, vai pra cá Mas e aqui no pé? Ah, olha isso, mano Eu tô com umas botinhas Cara, isso daqui é muito, é, é diferenciado Bom, eu posso fazer a mesma coisa aqui com a minha calça Que, ó, vocês tão vendo? Já tô me transformando num bloco E fazer a mesma coisa aqui também E aí, pronto Temos uma armadura de esmeralda? Bom, quase isso Até porque não protege de nada Ela é realmente só visual Pra você ficar, é, enfim Parecendo um bloco humano Tá, deixa eu testar aqui com a madeira Se eu colocar em tudo Mano, eu pareço um tronco de madeira Você fica só Eu me camuflei nessa árvore E você nem consegue ver Não, não, não Tô zoando Tô atrás da árvore Dá pra ver sim Ah, mas se tiver de longe Eu acho que não, viu? Mas agora eu vou pegar um item bem aleatório Que vai ser, é, um vaso Exatamente É possível colocar um vaso no meu pé É, ele vai ficar desse jeito aí Bem esquisito Não faz muito sentido, né? Mas tem vaso no meu pé E é claro, no corpo inteiro também Cara, isso aqui é horrível E esse mod é totalmente legal Porque ele quebra uma regra do Minecraft Que é você não colocar blocos em cima de você Tá, será que dá pra eu fazer isso com escudo? Tá, colocar um escudo aqui Meu Deus do céu Cara, que isso? Calma, eu coloco aqui E aqui também tem um escudo na minha cara Literalmente Enfim, como eu disse Pode ser literalmente qualquer coisa Mano, esse kit aqui ficou legal, velho O tamanho das minhas botinas Chapéuzinho de astronauta igual slime E um corpo inteiramente feito É, enfim É, por trilho Mas chegou a hora do mod Que vai fazer eu ser banido do Minecraft E mano, eu tô falando sério Esse mod, 9 mil pessoas já testaram ele E com certeza foram banidos E calma, vocês já vão entender o porquê Bom, primeiramente Vocês podem perceber que o meu Minecraft Dá bem normal, ele não modifica nada Que seja visual Mas agora eu vou pegar aqui o básico E vazia minha crafting table Hum, tá Deixa eu ver Essas flores aqui tá bom E galera, eu não quero saber de pá Não quero saber de machado E nem muito menos essa picareta Isso porque eu vou estar vazando tudo Utilizando essas flores Sim, você não tá vendo errado Eu acabei de vaziar uma picareta Usando flores Aí você vai falar Ah, Heart Isso daí é coisa do mod, né Já tem Não, não, não Calma aí Deixa eu pegar aqui um pouco de terra Porque dessa maneira Eu faço um machado Feito É, enfim De terra E mano, esse machado aqui É uma porquê É muito lerdo Olha isso, que terrível A única coisa que esse machado serve É pra derrotar essas ovelhas E também, né Pra que fazer uma cama Se eu posso fazer uma pá Feita de lã E também uma espada Pra me proteger Pô, eu juro pra vocês Esse mod aqui é muito confuso Ó, com essa pá Até que É, tem que confessar É boa Mas eu quero testar mesmo É a nossa picareta Feita de flor Meu Deus do céu Ela é horrível Ah, ela é muito lerda, mano Mas caso você não entendeu Esse mod aqui é legal Porque você consegue fazer Tudo de tudo Se eu pegar aqui O bloco mais aleatório Como por exemplo Esse funil Eu consigo estar fazendo Um capacete de funil E também Eu não preciso nem dizer Que dá pra fazer Picareta Machado Machada E com blocos muito diferentes Como por exemplo Essa muda de carvalho Mano, é sério É uma picareta De muda de carvalho Bom, eu vou pegar um item Bem aleatório Que é uma cabeça de jogador E com a cabeça de jogador Eu quero fazer um capacete De cabeça de jogador Quem sabe então Uma armadura completa Mano, eu juro Eu não esperava isso É totalmente Bizarro Por que o Steve Tá ali no meio E você pode até Vazer ferramentas De ferramentas Se liga só Eu tenho aqui Alguns arcos E por que não Vazer uma picareta De ar Bom, e se você perguntou Se atira Mano, é óbvio que não Ou então Você pode estar pesquisando Aqui por lava E vazando uma armadura De lava Se liga só, mano Tem uma bota Literalmente de lava Que tem poder Isso quer dizer Tinha, né O mais legal de tudo De você vaziar armaduras Feitas com balde É que se liga só Você faz aqui O capacete de lava E aí dá pra você Vazer o capacete de balde É tudo muito bizarro Pena que acaba rápido Mano, eu tô pensando aqui Se eu pegar É, um livro de saque Eu consigo vazer Alguma coisa com isso Mano, eu consigo Vazer uma armadura E também é possível Vazer ferramentas É sério Dá pra você literalmente Vazer qualquer coisa, gente Agora uma coisa Que eu tava muito curioso É com alguns itens especiais Como por exemplo Aqui um spawner Um comand block E também ovo do dragão Bom, então vamos lá Eu vou fazer aqui É um capacete Meu Deus do céu Funciona, véi Que bizarro Galera, isso daqui é uma armadura Feita de comand block E até que ela é boa, viu Tá, agora a gente vai fazer aqui Uma picareta de ovo do dragão Na real, eu quero fazer Todas as ferramentas Vai A gente faz aqui um machado Faz uma pá Meu Deus, fiz muita pá, véi Mas enfim O machado é extremamente bom E até que faz sentido Tinha que ser mesmo Tá, mas e aí E o spawner dá pra gente fazer A mesma coisa Porque ele é um bloco Ué, bem diferente Mas eu tô vazio Galera, eu jogo pra vocês, mano Esse daqui é um dos mods Mais legais que eu já vi Na minha vida Ué Mano O que que aconteceu? Ah, mano Eu acho melhor eu sair daqui Antes que eu seja banido Pra sempre Gente, por favor Se inscreve no canal, mano Eu tô partindo Falou Eu tô partindo